Príncipe, 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 que fazes? Os nossos procuram-te lá embaixo. Lá embaixo onde? Lá embaixo, em teu reino, no nosso reino. Também este é meu reino. Acaso não foi escrito que eu sou o príncipe deste reino? E não te estou a reconhecer, senhor. Tu falas hoje com as palavras de teus inimigos? O que aconteceu? Deixa-me escutar esse cão. Não sabes, então, que a populaça dos que ajoelham celebra a festa do teu vencedor? E tu estás aí ao portal a escutar como uma criança que tivesse escorraçado do teatro e se contentasse em ouvir as vozes através da fenda da porta? Além de quando, sabemos, te permitem dar lições aos pés. Tu me entende? Mas não sabes que o vencido pode ficar ligado ao vencedor mais do que o irmão? Não! Eu não entendo. Sei que lá dentro há uma turba de ovelhas que está valindo para festejar a tua derrota. E tu, Satan, o grande... De grita-se a escutá-las! Oriel, julgava-te mais astuto. Escute-me. Se eu tivesse vencido o exército do grande chefe, não teriam sido levantadas para mim estas torres? E as multidões dos homens, sempre prontas a seguir os vitoriosos, não cantariam agora em meu louvor? Apesar de vencido, sinto-me bem mais próximo de Miguel do que Jocadelo. Nunca te ouvi falar assim. E não pensava ter alguma vez ouvir semelhantes palavras. A companhia dos danados e mecidizou-te. Jamais te ocorreu, bruto das trevas, que se eu tivesse vencido Miguel, nós seríamos agora os faminadores do céu, os legítimos representantes do bem. É coisa em que não quero pensar. Essa fantasia seria mais uma tortura. Há de resto uma prazível voluptuosidade na nossa condição de malditos. O império do mal é tão vasto como o do bem. E tu mesmo me ensinaste. Vante! Quero ficar só! Encontro-lhe suspenso. Por uma ternilha entre o bem e o mal. Permito-me uma parte. Não pude me conter. Este drama está apenas começando e por isso tomei a liberdade de parar. Prometo-lhes que não interromperei mais. Porém, tive que tomar emprestado este combo. Vejam que incorporei o próprio personagem de Satan para mais uma vez lhes alertar quanto à veracidade desta instalação. Trata-se de uma narrativa tendenciosa já nos pequenos detalhes. Com que propósito o autor colocou como meu assecla um espírito tão bruto? Ó, só porque uma criatura, ou melhor, foi tentada e cedeu as forças do mal, não quer dizer que seja mal. Isso é puro e mesquinho preconceito. Vejam, há muitos imbecis que têm bom coração e muitos seres inteligentes que são ardilosos e possuem um coração carregado de ódio. É verdade que eu não tenho controle total sobre os espíritos fracos que queiram tomar o meu partido, mas igualmente me orgulho de escolher a dedo os meus seguidores mais próximos, aqueles que me são de confiança e que aproveito para os assuntos mais importantes, são sempre os mais astutos. Além do que, eu preciso confessar um segredo. Seduzir um imbecil é sempre um problema. Eles de nada compreendem das minhas tentações. Não sendo inteligentes o suficiente para que eu leve vantagem sobre eles, os patetas têm uma boa chance de me vencer. Creio que vossas consciências já devem estar discernindo os desdobramentos do tema desta representação, para que somente a verdadeira mensagem transpareça.